Lembrei quando servia o exército, que o sargento mandava à esquerda, ao RER. Mas essa arma não é minha, ela pertencia a bandidos. Bandidos que foram tirados de circulação. E atenção, uma quadrilha especializada em arrombamento, a bancos, a caixa eletrônica. É desarticulada, mostrei, por policiais, exatamente, da primeira companhia independente do Pramorá. Aqui é só uma amostra, meu amigo, ó, que arma essa aqui, tenente, por favor. Escopeta, calibre 12, a gente tem aqui uma pistola 9mm, a gente tem também uma pistola 380. E essa aqui, o sargento, o sargento Pedro está com ela, mostra mais de perto aí, o tenente vai exatamente falar sobre essa arma aí. Um rifle 44, né? Agora as munições, por favor, as munições aqui a gente percebe. Vamos logo aqui começar, como de um caboclo, do maior. Essas duas que estão aqui nas minhas mãos. O destaque é a munição. Esse calibre aqui, pra quem não sabe, calibre .50. É um, pra começar, é um calibre de difícil acesso, não se arranja facilmente essa munição aqui, não. É de controle do exército, ela é utilizada pra derrubar aeronaves, helicópteros. As quadrilhas de assalto à banca, elas estão utilizando pra abrir carro forte, com essa munição aqui, .50. E aquelas duas vermelhas aqui, tenente, olha só. Munição de escopeta, né? Na verdade, a gente encontrou mais de 100 cartuchos, né? Não deflagrados, ou seja, em ponto de uso, de diferentes calibres. A gente inclui aí... Tinha rádio de comunicação? Rádio de comunicação também. Rádio fixo, rádio móvel, que é o rádio móvel, a gente tinha rádio fixo também. Colete, balete, sete colete de balete. Quantos homens presos? Sete. O último deles agora por volta entre 4 e 5 horas da manhã, no Novo Tempo, região de Timó, Maranhão. Tenente, uma quadrilha preparada, a gente pode usar esse termo? Preparada, especializada. A gente veio pela munição, a gente veio também, encontrando os materiais explosivos, né? Inclusive já prontos pra uso. Adesivos da Polícia Federal, né? Muito material mesmo, maçarico, alicate, muito material mesmo, de uma quadrilha especializada. O calibre desse armamento aqui é um calibre não compatível com a sociedade. É um calibre que, ele até é proibido ser comercializado. Só o pessoal, colecionador de armamento que possui esse calibre. E raro. E é uma arma muito perigosa. E na mão de bandido se torna muito mais perigosa. A história dessa quadrilha, desarticulada pela Polícia Militar do Estado do Piauí, na lente. E toma a tela da TV Antena. Dez.